Música Senhoras e senhores, bom dia meus parceiros e colegas de trabalho, que em nome do presidente Piché, cumprimentar a todos aqui, cumprimentar o nosso amigo e fiéis espectadores dessas sessões, Cleide Caetano, Dorvino Sales, lá do Museu da Família Sales, sejam todos bem-vindos, cumprimentar a todos que nos acompanham nas redes sociais. E quero falar um pouquinho agora, deixando essa questão da hemodiálise um pouco para o segundo momento, porque ainda estamos em processo de apuração e averiguação, para ver de fato o que tem acontecido lá, mas é importante que a Câmara faça o seu papel institucional, de ver como é que está o trabalho ali da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, ali naquele setor da hemodiálise. sabendo que a hemodiálise seria um dever, na realidade, do Estado, por ser média e alta complexidade. Mas o município assumiu e tem que fazer o melhor, fazer um serviço ali de excelência, porque as pessoas que estão ali merecem e precisam. Presidente, queria falar um pouquinho do setor produtivo, vamos falar um pouquinho da agricultura familiar, e aí eu quero falar aí do Concafé, o maior concurso de qualidade do café robustas amazônico do Brasil, uma festa de excelência que o Governo do Estado promoveu, na quinta e na sexta-feira, ali no Espaço Beira-Rio, e esse ano o concurso reuniu produtores de café robustas de 30 municípios de Rondônia, que concorreram a mais de 400 mil em prêmios. Segundo o Governo, ao todo foram realizadas 237 inscrições para participar da premiação, sendo de 42 são de mulheres cafeicultoras. Olha aí o trabalho da mulher na agricultura familiar, como a mulher tem papel fundamental na estrutura familiar, principalmente na agricultura. Então nós temos que parabenizar o Governo do Estado de Rondônia, a SEAGRA, a EMATER, o IDAROM, e as empresas parceiras. Como é importante, Mendoim, quando a parceria público-privada acontece, e como aí a população é beneficiada, quando há esse entendimento, que o público é unido ao privado, nós podemos levar qualidade de vida, esporte, lazer, prêmios, agregar valor aí, às entidades governamentais. Quem tem esse olhar é um olhar só positivo mesmo. Queria aqui parabenizar os produtores que participaram desse grande evento, em especial os premiados pela qualidade do seu café. Quero citar aqui o seu Roniel Hel, de Novo Horizonte, primeiro lugar. Segundo lugar, Valdir Ferreira Arruá. Você vê um agricultor indígena da família da etnia Arruá, presente já pelo segundo, terceiro ano, ganhando títulos aí na qualidade do café. Terceira colocação, muito nos orgulha, o senhor João Alves da Luz, lá morador da linha 12, do município de Cacual. Quarto lugar, senhor Onofre Teixeira, da cidade do Novo Horizonte. Quinta colocação, nossa querida família Bento, o senhor Ronaldo Bento e família, ali na linha 10, onde já virou um ponto turístico, o café do Bento, muito frequentado já pelas pessoas que visitam a nossa cidade, porque a gente tem a oportunidade de tomar o melhor café do estado de Rondônia. Sexta colocação, Alessandra Lopes Freire, de Novo Horizonte. E a sétima colocação, nosso querido amigo Aldair Zimmermann, lá de Divinopes, da linha 14. Entre sete colocados, três de Cacual, Zivã. Isso muito nos honra também, mantendo aí o título aí de capital do café. Mas entendemos também que a região tem que ser forte, para que tenhamos um estado forte, para que tenhamos uma agricultura forte. Então, nós temos que trabalhar todo esse fortalecimento da região do café, da IG do café, na realidade. E aí, nessa construção e fortalecimento dessa região, queria aqui lembrar e agradecer o Juan Travain, que é o presidente da Caféron, o Tuta, presidente da Câmara Setorial do Café, o Janderson, da SEAGRE, que é o coordenador do concurso, e aí você percebe, Toninho, quando as pessoas fazem as coisas com amor, com dedicação, como as coisas acontecem de forma positiva, e eu vejo o Janderson totalmente comprometido com esse concurso. Então, onde as coisas tendem a dar certo, porque faz com vontade, faz com amor, realmente, para que isso aconteça. E aí, não posso deixar de lembrar e agradecer o Evandro Padovani, que é o secretário de Estado da Agricultura. Eu sei da história do café, e eu sei que o café está nesse patamar agora, Toninho, porque teve pessoas que pegaram o chifre do boi e derrubaram, que é o caso do secretário da Agricultura e do Tuta Café, que organizou toda essa cadeia produtiva, lançou o concurso com o café, e hoje é um sucesso o café aqui de Cacoal, de Rondônia, que está indo para o Brasil, para o mundo. Então, a gente tem que reconhecer quando a pessoa realmente é boa, ela passa de uma gestão para outra, o Padovani está aí há dois, três mandatos, passou pelo Confúcio Moura, passou pelo Daniel Pereira, e hoje está no governo Marcos Rocha, fazendo um excelente trabalho para a agricultura familiar. E aí, eu quero parabenizar também o nosso secretário de Estado, que já lançou, Toninho, o primeiro com o Cacau, que é o concurso da qualidade do Cacau, aqui no estado de Rondônia. Então, você vê, quando há um interesse, quando há vontade política, as coisas acontecem. E o com o Cacau vai acontecer em novembro, lá na cidade de Jaru, lá na cidade do presidente da Câmara Setorial do Cacau, que é o Chiquinho da Imater. Parabenizar Jaru pela sua organização no Tocante do Cacau. Hoje, podemos dizer que Jaru é a capital do Cacau no estado de Rondônia, e com méritos, inclusive. E nós queremos ser também relevantes, queremos ser aí Cacau, a terra do Cacau e a capital do café, como a gente tem defendido. Mas, voltamos a falar também em região. Só seremos fortes no Cacau se a região for forte, se a região do Cacau for forte, que aí vai atrair compradores e cada vez mais produtores vão estar produzindo essa commodity que hoje ela é muito procurada no mundo todo. Queria aqui falar um pouquinho de turismo, presidente. Passar para a população que o Senac aqui de Cacau, gerenciado pela nossa amiga Neila, está oferecendo um curso gratuito de qualidade no atendimento turístico, uma carga horária de 40 horas, as inscrições vão até 8 de novembro lá no Senac, ali na Avenida 2 de Junho. É um evento aí com a realização do Senac, com a parceria da CEMIC e também da ASIC, aqui de Cacau. Então, você que tem interesse no segmento turístico, você que faz evento, que trabalha no setor hoteleiro, que trabalha aí nos bares e restaurantes aqui na nossa cidade, procura fazer esse curso oferecido de forma gratuita pelo Senac. Importante, porque nossa cidade precisa se preparar para receber o turista. É um segmento que nós temos que voltar os olhos, porque pós pandemia agora, todos estão querendo sair, conhecer novos lugares, novas cidades, e Cacau é um atrativo, sem dúvida, aqui no estado de Rondônia. Precisamos trazer grandes eventos, o que aconteceu aí no Concafé, onde os hotéis ficaram lotados, lanchonetes, enfim, mais de 30 municípios aqui presentes, fortalecendo aí nossa economia local. Presidente, dois minutinhos só para falar um pouquinho também do esporte. Queria que, Paulinho, parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa de promover a sessão solene hoje de homenagem às pessoas que fazem de Cacau uma referência no esporte. Vou estar presente, agradeço a menção do meu nome também, estamos aí colaborando e me sinto muito orgulhoso também de fazer como o senhor a promoção do esporte aqui na cidade de Cacau. Então, parabenizar o senhor, convidar a todos para que estejam presentes hoje, às 19h, aqui na Câmara Municipal, sessão solene de homenagem aos desportistas do município de Cacau. Falar um pouquinho de jogos abertos também que aconteceram esse final de semana, um evento promovido pela prefeitura através da Autarquia Municipal de Esportes. Tivemos aí o futebol e futebol society, basquetebol e handball. Acompanhei mais o handball, onde o vereador Paulinho também esteve presente lá, prestigiando a sua equipe. Cinearte artball, que é duas empresas, mega empresário, mas, assim, Paulinho, dizer que foi muito gratificante ver toda aquela movimentação do handball de Cacau. Não é à toa que o handball de Cacau é o melhor handball do estado de Rondônia, pela promoção, pela dedicação dos atletas, pelo empenho dos desportistas que fazem o handball uma grande modalidade aqui em Cacau e no estado de Rondônia. Então, agradecer a todos e desejar uma boa semana e que Deus nos abençoe.